Olha o que eu vou passar hoje, essa ovelhinha, fica bem fofinha, então vai ser assim, ela é molinha, vai ficar como uma naninha, sabe? Uma naninha para o bebê, por isso que eu fiz ela assim, molinha, simples para fazer, rapidinho você faz e olha como fica fofinha. Aqui ó, para o corpinho eu usei alpaca, que é esse material aqui fofinho, parece a carapinha, mas é ainda mais fofinho que a carapinha e eu acho que é mais adequado para o bebê, sabe? Que ela é bem, bem um tecidinho, um material bem gostoso mesmo. E aqui para as mãozinhas e o rostinho, orelhas, enfim, o detalhe rosa eu usei o plush, tá? Bom, então vamos lá, eu vou passar como que eu fiz e se você gostou e quiser fazer, eu vou estar deixando o molde na descrição, abaixo do vídeo, no link de molde. Ou você pode pegar aqui ou no grupo STK Artesanato no Facebook, tá? Só você entrar no grupo também, se você ainda não tiver que eu vou estar deixando o link abaixo do vídeo, ok? Bom, então vamos lá. Aqui é o molde do corpinho, que eu já risquei uma vez na alpaca e já recortei. A partezinha de trás da cabeça, duas vezes, eu dobrei aqui, ó, risquei e já passei uma costura. A costura vai ser no lado mais reto, tá? Então, eu já costurei, agora eu vou recortar a partezinha da frente da cabeça, já recortei uma vez aqui no plush. Orelhinhas, você vai pôr, vai ser duas vezes duplo, tá? Então, aqui eu tô usando soft e alpaca, tá? Então, as orelhinhas também. Bracinhos é bem simples, dobrei aqui o soft, risquei, costurei. Então, agora também é só desvirar os bracinhos, as perninhas são parecidas, é um pouquinho só mais curta, entendeu? Mas praticamente o mesmo molde, tá? Duas vezes as perninhas. A partezinha da frente da cabeça é essa daqui, olha. Eu dobrei, coloquei em cima do... Aqui da alpaca dobrada, risquei e já recortei, tá? Que vai ficar assim, ó. Tá? O rabinho... Eu já risquei e costurei. E aqui é o moldezinho do coraçãozinho que eu usei aqui pra pôr aqui na barriguinha dela. Se você quiser pôr ou não, tá? Bem, então agora eu vou recortar aqui essa partezinha aqui da cabeça. É só recortar. Ele é um material também que ele escorrega um pouco, sabe? Ele é bem mais molinho que a carapinha, tá? Então, você tem que cuidar também, senão, é que nem eu falo, ele é grosso, você segura assim. E se você não cuidar, quando você recortar a parte de baixo, tá menor, entendeu? Então, ó. Mas é só olhar direitinho que dá certo. Então, a partezinha da cabeça de trás... E aqui da frente. Então, eu vou montar a primeira cabecinha, tá? Eu vou pegar aqui essa partezinha da frente, eu vou dobrar, que tá direito com direito, aqui no caso, no avesso, ó. Vou fazer uma marcaçãozinha aqui. Ó, só dobrar certinho, fazer uma marcaçãozinha. Aí, pega essa marcaçãozinha com essa aqui, ó. Tá? Encosta aqui e, ó, costura daqui pra cá e depois aqui. Aí, você vai tirando aqui a pelaginha dela aqui, ó, o espelhinho do... E vai costurando. Então, eu coloquei aqui, ó, na metade e passei a máquina aqui, desse lado. Mesma coisa, eu vou fazer pra esse lado até chegar embaixo. Então, eu passei, ó, depois eu juntei assim, olha. Ó. E passei a costura novamente pra reforçar aqui, tá? Que ficou assim, ó. Então, aqui é a frente da carinha dela, tá? Bom, as orelhinhas agora é só desvirar. Você pode estar usando a cor que você achar melhor. Olha. Então, aqui tá as orelhinhas. Você pode centralizar elas agora aqui, ó, que vai ficar... Pra frente aqui. Então, você tem que colocá-las assim. Coloca-las aqui dentro e vem com a partezinha, tá? Eu vou pôr por fora mesmo, que eu já falo. Nunca aparece a costura, então, vamos simplificar. Simplificar, tá? Agora, é só você dobrar aqui, ó, certinho. Acha o meio de novo aqui, bem certinho. Com essa costura aqui, olha. Centraliza. E é que nem os ursinhos. Passa a costura de um lado e depois do outro. E olha. Ela não solta pelo. Ela solta no final, assim, ó, do tecido, né? Depois que costura, não, ó. Tipo assim, ela não vai soltar, tá? Bom, então, aqui a carinha tá pronta, a cabecinha. Agora, as orelhinhas. Aí, depois de que eu encher a cabecinha, aí eu vou centralizar e costurá-las aqui, como eu sempre faço aí nas minhas ovelhinhas, tá? Então, aqui a cabecinha vai ficar aqui. Agora, é só eu desvirar aqui os dois bracinhos, as duas perninhas. Agora, põe um pouquinho de enchimento, que eu vou estar usando aqui, ó, o pulmante. Não precisa encher muito, né? Então, põe um pouquinho de enchimento nos braços e nas pernas. E aqui, no caso, o rabinho já tá pronto também. Põe, assim, mais enchimento nas pontas. Aqui, praticamente nada, tá? Então, já coloquei o enchimento nos bracinhos e nas perninhas. Vou tirar aqui o molde. Agora, vamos montar. Eu recortei só uma parte, tá? Você já pode recortar as duas ou fazer como que eu vou fazer, que eu acho que é melhor, mais fácil, eu acho, não sei. Bom, então, agora é só centralizar. Então, como eu falei, os mais compridinhos são os bracinhos, os mais curtinhos as perninhas. Pra centralizar, ó, eles vão ficar assim, tá? Então, o que é que você vai fazer agora? Você vai jogar ali aqui pra dentro. E esse aqui também, na mesma altura, tá? Mesma distância. E aqui eu vou pôr um alfinete. Vai ficar assim. Então, é só você pôr elas também pra cima, assim, ó. Olha certinho aqui, você vai pegar a perninha aqui, ó, tá? E assim, ó. Precisa pegar aqui. Aí, põe a prende com alfinete também. Pronto. Então, esse lado aqui, olha, eu coloquei o molde e risquei. Aí, recortei um pouquinho depois do risco, ó. Tá? Não recortei em cima. Recortei um pouquinho depois, porque eu vou passar a costura em cima do risco pra dentro, talvez. Assim, não exatamente se você é em cima, mas ele vai ser a referência, tá? Então, o que é que eu vou fazer agora? Poderia tá recortando, mas fica escapando. Então, eu prefiro assim, ó. Agora, eu vou vir aqui com o meu material aqui, que é a alpaca. Vou pegar aqui essa partezinha que já tá aqui com os pezinhos. Ó. As mãozinhas tudo centralizado. Agora sim, eu vou vir, vou até recortar um pouco em volta, tirar um pouco desse aqui. Pronto. Aí, se você quiser, você pode prender com alfinete. É isso. Tá? Só recortei. Agora, eu vou costurar em cima do risco, é... pegando os dois, tá? Direito com direito. Então, isso aqui que vai ser o meu... minha referência pra passar a máquina total aqui. Deixando só aqui em cima aberto. Passei a máquina. Agora, você olha se tá certinho do outro lado. Aqui, pegou um pouquinho, muito na beira. Então, eu vou reforçar essa costura aqui. Então, eu vou passar novamente aqui. Agora, é só desvirar. Eu vou tirar aqui os alfinetes pra não machucar. Vou tirar os alfinetes primeiro. Olha, eu nem vou recortar, tá? Eu vou deixar que já até serve como enchimento. Aquela sobrinha, olha. Não atrapalha em nada. E olha que bonitinho que já ficou aqui o corpinho. É muito fofinho. Bom, então, agora aqui tá pronto o corpinho, tá? Então, agora é só encher. Aqui é colocar enchimento do jeito que você preferir, mais cheinho ou menos, tá? Então, eu vou colocar aqui o enchimento. Aí, coloca o enchimento na cabecinha. Deixar ela também bem bonitinha. E fechar aqui embaixo com alinhavo. Fazer um alinhavinho simples, que depois a gente vai costurá-la ali também no corpinho. Então, não precisa você ficar reforçando tanto também, tá? Aqui eu tô usando a linha pês-ponto, que é uma linha firme também. Então, não precisa muita coisa, não. Eu não vou fechar totalmente, não. Vou deixar assim um pouquinho aberto, pra fazer uma forma melhor. E a mesma coisa eu vou fazer ali no corpinho, tá? Vou fechar com fuchico. Alinhavo. Vou pegar aqui o rabinho também. Vou centralizar aqui e pôr uns alinhavos, costurar aqui. Vou pôr o enchimento no rabinho, ó. Do jeito que eu costurei, eu só desvirei, tá? Então, tá assim. Aí, faz o arremate, esconde a linha. Agora, eu vou... Também aqui não vou pôr o enchimento na orelhinha, só vou centralizar aqui a altura que eu acho melhor. E vou costurar com alinhavos. Aí, é só pregar, costurar bem, costuradinho, pra ficar bem reforçadinho aqui, ó. Tá? Tá? Tchau, tchau. 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 E por aqui mesmo, ó, eu começo, eu faço, passo aqui, olha, a linha aqui, ó, que fica com o nozinho. É só centralizar, aí, olha, é só vir alinhavando, ó, pegando o soft, né, o material que você tá usando aqui, com o de baixo, olha. E vai alinhavando aqui por cima mesmo, fazendo pontinhos, olha, é super simples de fazer. Olha, tá? Aí, terminou aqui, ó, esconde a linha e pontinho, olha que fofinho. Ó, bom, gente, então, é isso. Aqui tá pronto. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, curte aí o vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva aí no canal, pra você não perder os novos vídeos que vem vindo aí, tá bom? E é isso, beijo, fui!